Fridense! Bora dançar! Sei que a gente é coisa de momento Mas você não sai do pensamento Que vontade que eu tô Tô pedindo dentro Safado e sedento, amor Pedrinho manda e tu bem Desce, desce, vai Na ponta do pé você me enloucaça Pé demais Espirra-se o papai Olhando pra trás Dando aquela montada Saga Pedrinho manda e tu bem Desce, desce, vai Na ponta do pé você me enloucaça Pé demais Espirra-se o papai Olhando pra trás Dando aquela montada Saga Desce, desce, vai Desce, no Noguinha com a mão no chão Desce, desce, vai Desce, desce, vai Desce, desce, vai Desce, desce, vai Tampai ou voaste Fé que a gente é coisa de momento Mas você não sai do pensamento Que vontade que eu tô Tô pedindo dentro Safado e sedento, amor Pedrinho manda e tu bem Desce, desce, vai Na ponta do pé você me enloucaça Pé demais Espirra-se o papai Olhando pra trás Dando aquela montada Saga Desce, desce, vai Desce, no Desce, desce, vai Novinha com a mão no chão Desce, desce, vai Desce, desce, vai Desce, desce, vai O astro